Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a Equifácil. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre MRUV. Mas aproveite o início do vídeo para deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E, ah, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação. No vídeo anterior, nós aprendemos o conceito de movimento retardado e acelerado. E hoje, nós iremos estudar a equação da velocidade em função do tempo, de um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado. E para isso, vamos utilizar a forma geral de uma equação de primeiro grau, que é y igual a ax mais b, assim como fizemos no vídeo de MRU. Naquela ocasião, tínhamos uma equação da posição em função do tempo, em que a é a velocidade do móvel e b a posição inicial desse móvel. E como também já vimos, o gráfico é uma reta, crescente ou decrescente, dependendo do tipo de movimento. Pois bem, sabemos que a aceleração de um móvel é dada pela razão entre a variação da velocidade sobre o tempo. Podemos reescrever a equação da seguinte forma. Considerando que o tempo inicial é igual a zero e organizando a equação, passando t para o lado de lá, temos a seguinte equação. Vf é igual a At mais Vi. O professor do ensino médio chamava ela de Vivo Avó Atrás do Toco. Se for fácil para você memorizar, pegue aí a dica. Podemos observar que o formato dessa equação é o mesmo de uma equação de primeiro grau, em que o coeficiente angular A é a aceleração e B é a velocidade inicial do móvel. Portanto, a partir dessa equação, podemos determinar a velocidade de um móvel em um determinado tempo, ou ainda o contrário, em quanto tempo um móvel terá determinada velocidade. Vamos ver um exemplo. O movimento retilíneo de um corpo é descrito pela equação V igual a 10 menos 2T, em que V é a velocidade em metros por segundo e T é o tempo em segundos. Determine A. A velocidade inicial do móvel B. A aceleração do móvel e diga se trata-se de um movimento acelerado ou retardado e C. Qual a velocidade do móvel após 5 segundos? Vamos lá. Já sabemos que a velocidade inicial é o termo independente da equação, ou seja, 10 metros por segundo. Já a aceleração do móvel é o coeficiente angular da equação, ou seja, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Como trata-se de uma aceleração negativa, temos um movimento retardado, ou seja, a velocidade do móvel está diminuindo à medida que o tempo passa. E para sabermos a velocidade do móvel após 5 segundos, basta substituir o tempo na equação. E então temos que a velocidade após 5 segundos é igual a zero, ou seja, o móvel estava freando e após 5 segundos ele conseguiu parar o carro. Vamos ver mais um exemplo. Rafa e eu estamos pedalando em uma pista retilínea. A equação da velocidade dela em determinado trecho da pista é Vr igual a 6 mais 0,5t, e a minha é Vc igual a 5 mais t. Em quanto tempo a nossa velocidade será a mesma? Bom, para determinarmos em quanto tempo a nossa velocidade será igual, basta igualar as duas equações, ou seja, fazer Vr, que é a velocidade da Rafa, igual a Vc, que é a minha velocidade. Daí fica assim, ó, 6 mais 0,5t, igual a 5 mais t. Resolvendo então a equação, temos que o tempo em que a nossa velocidade se iguala é igual a 2 segundos. Podemos calcular também qual será essa velocidade, e para isso basta substituir o tempo de 2 segundos em qualquer uma das equações. Eu vou substituir na minha, e assim teremos uma velocidade igual a 7 metros por segundo. Podemos ainda colocar essa situação em um gráfico de velocidade versus tempo, mas esse é assunto para a próxima aula. Então não deixe de ativar o sininho para receber o vídeo assim que ele sair do forno. Então é isso, e até mais! Tchau! 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 Amém.